Queridos amigos que acompanham o canal, que dia estamos vivendo, meus amigos, que dias as autoridades financeiras do mundo finalmente admitindo aquilo que sempre soubemos, então todo santo dia falamos essas coisas que vamos ler neste vídeo, pessoal. Então vamos lá, vejam a minha querida avózinha, a Yellen realmente lembra muito a minha avózinha. E aí está a secretária do Tesouro, então espere que a inflação permaneça alta. Como assim? Como assim? Powell poderia ter usado melhor termo do que transitório, né? Powell and I, ou seja, nós, nós poderíamos ter utilizado um termo melhor que transitório. Ai, pessoal, o que esses caras já tiveram que ouvir, hein, gente, dessa história de ser transitório? Está aí, pessoal, está aí. De novo, gente, quem que é o maior conhecedor? Esses caras aí que têm contato com as maiores mentes financeiras econômicas do mundo? Pessoal, a economia, meu amigo, é matemática, né? Vocês acham que esses caras não têm scripts que rodam aí, fazem análise preditiva para saber o que vai acontecer na economia? Pelo amor de Deus, gente, é óbvio, né? Tem computadores aí que a gente nem sonha. É óbvio que tudo isso daí não é não previsto, gente. E sim, é completamente planejado. Vocês realmente acreditam que um cara que nem eu aí, né, na minha vidinha, manjo mais do que esses caras, pessoal? Claro que não. Só que todos eles, né, sabiam o que estavam fazendo e tem essa mídia asquerosa para defendê-los, para sempre pregar aí mentira para todos os lados. Está certo, pessoal? Então, por favor, não se enganem, jamais caiam nessa história de que eles não sabiam, de que eles usaram aí termos errados. Mas calma, gente, calma, que vem muito mais coisa por aí, né? Então, aí está. Estados Unidos enfrentam níveis inaceitáveis de inflação, dizem Ellen. E eu pergunto de novo, pessoal, isso, sinceramente, né, é para vocês responderem, porque eu não vejo uma resposta nisso. Não vejo. Lá em 2000, foi realmente uma marolinha perto do que ocorreu em 2008. Está certo? O que é uma marolinha perto do que a gente tem hoje, gente? Lá em 2008, o que salvou o mundo foi aí uma fortuna, né, uma cachoeira de dinheiro que esses caras despejaram na economia. O que salvou o mundo em março de 2020, que deveria ter sido a pior quebra da história, devia ter deixado em 1929 no chinelo? Foram aí 35 trilhões de dólares que todos os bancos centrais imprimiram. Pessoal, não podemos nos esquecer que não é só o Fed. O que esses caras vão fazer agora quando as bolsas não aguentarem? E aqui está, ó. Níveis inaceitáveis. Eles vão gerar mais dinheiro aumentando níveis que eles estão dizendo que são inaceitáveis? Pessoal, eu realmente não tenho essa resposta. Estados Unidos enfrentam, então, níveis inaceitáveis de inflação, uma postura orçamentária apropriada é necessária para ajudar a atenuar pressões de preços sem prejudicar a economia, né? De novo esse papo furado. Eles entendem, né, gente? Eles entendem. Quer dizer, mais uma vez, né? Claro que eles entendem. Mas eles nunca falam a verdade. Meu amigo, você nunca vai ter tudo na vida. Não vai. Ou eles vão quebrar a economia ou eles vão continuar, tá certo? Com essa impressão de várias formas veladas aí, instrumentos novos até que os bancos centrais costumam criar nesses momentos. Não tem o soft landing, gente. Não tem aterrissagem leve. Não tem. Ou eles quebram a economia ou eles quebram os mercados. Em audiência ao Comitê de Finanças do Senado norte-americano. Olha aqui, né? Isso que dá gosto, né, gente? Isso que dá gosto. Num mundo, então, tão deturpado, né? Pelo menos alguém confronta, mesmo que seja ainda, não se esqueçam, parte do teatro. Não se esqueçam, pessoal, que o Trump, antes disso aí, ele tinha a mesma política. Gente, eram as mesmas personagens, né? É o Powell, é a Yellen, é a mesma coisa. Tocou de presidente, é a mesma coisa. Mas aí eles têm que fazer o teatrinho dele. Então, teve esse Comitê de Finanças no Senado e a Yellen rebateu as firmações de parlamentares republicanos, que a inflação mais alta em 40 anos foi causada pelo pacote de gasto contra os efeitos do bichinho de 1,9 trilhão de dólares proposto pelo presidente democrata, o João Bidezinho, né? No ano passado. Isso também está errado, pessoal. Isso também está errado, né? 1,9 trilhão? Ué, mas e os 35 que o mundo virou, gerou, na verdade? E os 4 trilhões ao todo? Quase 5 que o Fed imprimiu? Não, eles só estão falando do 1,9, que foi para o mundo pobre. Olha só como esses caras são terríveis, né? Meu Deus. Estamos vendo inflação alta em quase todos os países desenvolvidos ao redor do mundo. Aí ela foi lá e meteu o louco, né? Não, está todo mundo com esse problema. Eles têm políticas fiscais muito diferentes. Portanto, não pode ser que a maior parte da inflação que estamos experimentando reflita o impacto do plano de resgate americano, né? E por incrível que pareça, ela tem um pouco de razão. Mas, obviamente, né? Eles falam um pouco a verdade sempre distorcendo mais ainda. É claro que não foi só o pacote, como eu acabei de dizer, foi tudo. Então, um lado fala, né, que o governo errou, mas não fala no que exatamente, e o governo também mente pra caramba, dizendo que não foi nada, nem o pacote aí. É inacreditável, gente. É mentira em cima de mentira. Mas, calma, né? Vejam a grande saída que eles têm. Ela insistiu que enfrentar alta de preços é a principal prioridade do Bidezinho, e disse que elementos de um pacote com foco social e climático proposto pelo presidente poderia ajudar a reduzir custos para norte-americanos, inclusive medicamentos sob receita e iniciativas de energia limpa. Gente, olha só, né? Continua a farsa. Tá certo, pessoal? Continua. Não adiantou nada, gente. Não adiantou nada. Tudo que ocorreu, inflação absurda, o pobre vai se lascar de verde e amarelo. Não adianta, pessoal. Não adianta. Olhem o que os caras estão insistindo, né? Foco social. Foco social é o quê, cara? É distribuir a renda. Que renda? Que renda? Já tá todo mundo pagando imposto. É absurdo. Não, pega lá dos bilionários de novo. Eles insistem nessas ideias retrógradas, né, pessoal? Que não adianta nada. Você vai taxar o trilionário aqui, o cara vai lá para as Ilhas Caimã, que, aliás, né, é onde eles deixam já o dinheiro deles. Não é nada novo. É um discurso velho, mofado, empoeirado, ridículo. Eles já deixam as fortunas deles, gente, nessas ilhas. Que são o quê? Paraísos fiscais. Por que chama assim, pessoal? Porque ninguém vai encher o saco de ninguém para pegar imposto, né? Então, sempre que um país desse fala que vai aumentar a carga tributária para os ultra-ricos, essas ilhazinhas agradecem. Duvidam até os asiáticos lá, né, que se dizem comunistas. Eles, opa, pode vir aqui, brother. Eu não vou te taxar, não. Os bilionários aqui são muito bem-vindos. E aí, insiste nisso. E climático nem se fala, né, gente? Aquela ECG ridícula lá que, na verdade, essa agenda climática foi o que empurrou, né, o Ocidente com tudo aí para esse precipício de inflação na energia. Porque os caras querem cortar tudo, né, e aí colocar tudo verde, que simplesmente já está claro, transparente. não dá conta do recado. Vejam a Alemanha correndo atrás para reatar, né, usinas nucleares, pessoal. É inacreditável. Eles insistem nisso. Então, não é que o discurso está ficando mais verdadeiro, gente. Eles simplesmente estão usando, né, uma hipocrisia diferente. Inacreditável. E aí, pessoal, desculpem não conseguir gerar ontem, né, publicar ontem esse vídeo aí, mas eu vou tentar publicar logo amanhã cedo. O Bonner ganhando premiação aí com o John Bon Jovi, né, aquela coisa toda. Enquanto isso, no mundo real, o Jornal Nacional tem aí, né, quedas históricas de audiência, ninguém acredita mais. Os caras primeiro mandaram prender todo mundo lá do PT, né. Lava jato é o bicho, tal, tal, tal. Beleza. Para que que eles fizeram isso? Traz aí os PSDB, traz o picolé de chuchu. Putz, veio o Bolsonaro, cara, meu, ferrou. Volta, né, volta então. Os caras bons são os petistas. Gente, até o povo brasileiro, né, que trabalha aí mil horas por dia, não aguenta mais, pessoal. É muita cara de pau, muita cara de pau. Mas eles continuam ganhando prêmio, porque os globalistas estão tudo junto. E aí, gente, está aí no Telegram, não deixem de entrar. Todas essas matérias sempre postamos lá primeiro. e também no YouTube, se você não faz parte de nenhuma área paga, apenas se inscreva, clique no sininho, comente, que nos ajuda bastante. E aí, pessoal, essa sexta-feira, hein, vamos postar uma, né, das matérias que a gente traz lá na nossa novidade de mercado, apenas R$24,99 por mês, falando sobre os ativos intangíveis. Que vídeo, gente. Que vídeo. Realmente vale muito a pena. Maravilha? E aí, calma, né, gente? Qual é a defesa dela? Sempre essa mesma papagaiada também. Quando eu disse que a inflação seria transitória, o que eu não antecipava era um cenário em que acabaríamos enfrentando várias variantes do bichinho, que atrapalhariam nossa economia e cadeias de suprimentos globais. E eu não previa os impactos do preço dos alimentos e energia, claro, claro, claro. Arruz! Sempre jogam, né? Não, como que esses caras podem falar que não previam as variantes do bichinho, gente? A gente não tá falando no começo, né, bum, lá, março de 2020. Beleza, até, né, dá pra jogar um Sambarilove aí. Mas no ano passado já tava claro, gente, claro que isso ia acontecer. E mesmo assim, eles foram lá e apertaram mais ainda essa situação, né? Vim agora e dizer que não sabia de nada é simplesmente ridículo. E mais uma vez, gente, olha aí, hein, como realmente, né, conhecemos um pouquinho, um pouquinho, né, um pouquinho de números cabalísticos. Então, 137, hein, que coisa, 137 países, não é à toa que o nosso portalzinho chama Portal 137. É um número muito poderoso, né, que realmente emana aí energias divinas, mas que coisa, e não é à toa que esses caras sempre utilizam, infelizmente, né, utilizam pra coisa ruim, mas tudo que é maravilhoso criado por Deus, infelizmente, pode ser utilizado pelo outro lado, tá certo? E aí, olhem, né, de novo, não tô de brincadeira, gente, a grande saída deles, né, planos de acordo tributários. Ela disse que está muito concentrada em prosseguir com um acordo de reforma tributária global. 137 países, incluindo imposto mínimo global de 15%. Então, olhem só, né, pessoal, olhem como a gente chegou a um nível, né, de sociedade, de humanidade, que não dá mais, né, realmente precisava de um Great Reset, não do jeito que eles vão propor, óbvio, que sempre vai lascar mais ainda aqui, né, esse lance de imposto global não tem nada mais Great Reset do que isso daí. Mas olhem só, o brasileiro, né, já trabalha aí 6, 7, às vezes até 8 meses por ano pagando imposto, não tem absolutamente nada, educação, porcaria, saúde, tudo um lixo, tem que ter tudo privado, mas mesmo assim tá lá pagando, né, viva o SUS. O pessoal adora falar, viva a SUS, mas ninguém vai se tratar no SUS, bacana. Além disso, pô, por que que não deixar mais um, dois meses de imposto pra ser global? Né, aí vai direto pro Jorginho Soro lá, gente, e ainda dizem que a teoria, né, da Conspi, vocês sabem o quê? O Nelipe Feto, né, fala esses caras aí de direita, tal, com essas teorias, tá aqui, ó. Pessoal, como que você vai ter um imposto global se você não tiver um governo global, um controle global, uma vigilância global, leis globais, tirando completamente a autonomia das nações, gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a matéria de hoje. Né, aí fala, ó, o Morfé é muito pessimista, tá aqui, caspita. não tô inventando nada, né, gente, e ao mesmo tempo, falo muito isso, gente, lá no, é, novidade de mercado também, por quê? Porque todas as grandes mídias, o Infomoney, a Bloomberg, né, pessoal, e agora, agora, né, vejam aí, Empiricus corta 12% do pessoal em demissão coletiva, graças à ressaca da bolsa. Pessoal, que ressaca da bolsa, gente, que ressaca da bolsa. Não aconteceu, não aconteceu, gente, ressaca de bolsa, nada, né. Março de 2020, sim, tivemos um belo golpe aí, quase 50% de queda, mas agora, caiu uma porcaria aí, a Nasdaq, né, criptomoedas já deram uma bela queda, mas o que que a nossa bolsa caiu, pessoal? Nada. E os caras já começaram a demitir, gente, o mercado financeiro, ele gera muita empresa vendedora de sonhos, né, quando você começa a acordar esses sonhos, somem. E aí está, então, sempre falo, pessoal, tomem muito cuidado, essas grandes mídias, até o fim mesmo, o fim, só naquele momento que não dá mais pra falar, eles continuam afirmando que tudo vai subir, tudo tá maravilhoso, porque eles ganham, gente, com isso, né, eles ganham audiência, eles ganham patrocínio, então, por isso que eles prorrogam tanto falar a verdade, eles só falam quando vem aí 20, 30, 50% de queda, como foi em março de 2020, que aliás, né, muito desses aqui estavam dizendo que estava no momento único, ano que vem você tem 1000% de retorno, nossa, só de ver isso daí eu morro um pouquinho, né, por falar em retorno aí, 18 mil por cento, com putes, né, gente, que loucura que é isso aí, calma, que não é nada de, né, deixar rico, nada disso, pessoal, realmente, é um tipo de operação que só ocorre nos grandes crashes de mercado, como a Snapchat, que caiu aí a semana passada, né, acho que faz umas duas semanas já, e deu 18 mil por cento, quem tinha put, mas sim, é algo muito arriscado, vira pó o tempo todo, pessoal, não é fácil, se você quer entender, temos aí o nosso cursinho, tecmorfeus.podia.com, opções, 5 de 49,90, e também temos as nossas áreas aí, novidade de mercado, vamos postar então um vídeo na sexta-feira, mostrando um dos conteúdos que publicamos ali, realmente é muito legal, e uma área de opções, tanto no Podia, como no YouTube, é só clicar em Seja Membro, como no Patreon, tá certo? E o nosso cursinho aí, gente, também estamos tentando, tá difícil, né, trabalhando ao mesmo tempo aí, é realmente muito complicado fazer curso assim, mas eu tô tentando, porque esse livro, né, linkando com vários outros, trazem exatamente a mensagem do nosso canal, que é o quê? São ciclos, né, pessoal, ciclos, então cai muito, volta, sobe muito, cai muito, são ciclos, não tem fim no mundo, não tem, né, ninguém ficando rico aí, se aposentando, porque investiu mil reais em Bitcoin, então calma, pessoal, é aí, muito bacana, exatamente mostrando essa realidade de mercado. Gente, e aí, quantos absurdos mais nós temos aí? Olhem só, 2.091 trilhões, nas Ripples, falamos tanto das Ripples, reabrimos nosso canal lá em agosto de 2019, quando as Ripples bateram 200 bilhões de dólares, gente, e aí, aqui são aqueles instrumentos, né, gente, que os bancos estão muito cheios de dinheiro, ninguém está emprestando esse dinheiro, então eles ficam com o dinheiro parado, tendo custo operacional, o Banco Central continua atochando dinheiro neles, e aí, para ter um jurinho, eles investem nessa porcaria aí, reverse Ripple, exatamente para ter um jurinho bem pequenininho, mas pelo menos, né, ganha alguma coisa com aquela fortuna parada. Pessoal, é absurdo como que um instrumento desse, né, que foi criado aí para não ser isso, para ser um alívio ali momentâneo, se tornou então uma grande arma dos grandes bancos, isso que a gente nem está no último dia do mês, né, costuma realmente no último dia do mês e do ano, costuma explodir, mas está 10 vezes o valor de quando a gente reabriu o canal, gente, é simplesmente inacreditável, e mais informações aí, né, nos últimos 200 anos, o nosso querido Ben Rickard, que aparece também lá no livro, né, filme da grande aposta, últimos 200 anos, 98% de todos os países com uma relação de dívida PIB, acima de 130%, entraram em default por meio de inflação, desvalorização da moeda, reestruturação ou default puro. Está aí 143,15, então já era, né, para ter dado um problema muito maior, mas calma, você, a narcotin, né, antes que diga aí que tá vendo, o dólar vai morrer, mim, 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 também vem o nosso querido Cassandra, o Michael Burry, né, o querido Michael Burry, já voltou e foi embora tantas vezes do Twitter, nos lembrou muito bem o que a gente sempre fala, de novo, né, gente, como é bom, aquilo que a gente traz aqui todo dia para as pessoas, um cara aí com tanto conhecimento como o Burry, falar exatamente, né, com as nossas letras aí. Quando você vê menção ao dólar forte, o todo poderoso dólar, lembre-se que isso é apenas em relação a outras moedas fiduciárias, o dólar não está nada forte, não está ficando mais forte, todos nós vemos isso todos os dias nos preços de tudo. Então, de novo, né, gente, o dólar tá realmente, né, lascado aí de verde e amarelo, mas não é em relação a outra moeda, todos os outros países fizeram muita caca, não vai, né, ser trocado aí como moeda reserva, não vai, gente, nada disso. Simplesmente ele vai ser, né, substituído ou por algum ativo absurdamente valioso como ouro, como ativos aí, né, que já tem com esse tipo de história, tá certo? Ou mesmo, quem sabe, né, grupos aí, conglomerados financeiros se juntarem, ou mesmo nações, e de novo lançarem uma moeda lastreada em ouro, talvez, né, mas de novo, ao longo do tempo, eles vão de novo, né, afrouxando, e aí, pô, tira ali o lastro mais uma vez, é a mesma história sempre, pessoal. Mas sem dúvida que estamos sim nesse momento, né, e o Serginho, ó o cara do Serginho, coitado, é só dizer que não deveria ter usado transitório, Serginho, não fique assim. Gente, todo dia eu trago uma frase, né, que esses caras disseram que absurdo, e os velhos morrendo de rio, os dentes amarelos, né, olha aí, Bush pai, filho, mãe do Bush, muitas pessoas perguntando, pessoal, digam aí na descrição qual é o problema da mãe do Bush, né, o mesmo problema da Michelle Obama, e quando você achar que os lagartinhos são gente fina, lembrem-se que esse julgamento foi televisionado, e esse aqui, não, então, essa moça foi condenada, mas pra quem ela vendia, né, de quem ela comprava e pra quem ela vendia, nunca veio à tona, certo? E os nossos velhos tão dando risado, o Collor do lado do Bolsonaro, o Renan do lado do Lúlia, e tão sempre curtindo aí, Renan que já foi ministro da justiça, do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Se você acha que o Brasil é pouca bagunça, repense aí os seus valores, o que podemos fazer, meus amigos, é sempre estudar mais, então temos aí cursinhos de finanças pessoais e inteligência artificial, que todos tenham uma excelente noite, um grande abraço!